Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Em Cuba, não tem tudo para ser Hoje de abuba e de oressão Até ainda você sabe pra morrer O que você levou longe de mim Se foi minha culpa, desculpa Desculpa amor, desculpa É só por que te traz alegria Traga a vida inteira É só por, é só por Que te traz alegria Traga a vida inteira É só por Se tudo era mentira Esse beijo, abraço, amor que não tinha Vamos lá, se tenta fingir Vamos lá, se tenta esquecer O que está saindo de cabeça Amor, amor é só por É só por que te traz alegria É só por que te traz alegria Traga a vida inteira É só por É só por Que te traz alegria Traga a vida inteira É só por, é só por Amor, amor é só por Que te traz alegria Amor, amor é só por Que te traz alegria É só por Que te traz alegria Traga a vida inteira É só por É só por Que te traz alegria Traga a vida inteira É só por Amor, amor é só por Amor, amor é só por Amor, amor é só por E aí